A raça da república é território da nação alvirubra, das mãos do governador Jarbas Vasconcelos, o prêmio para quem nunca perdeu a esperança. O troféu do campeonato é entregue ao Wallace, capitão do time. Depois atravessa a multidão e vai parar no carro do corpo de bombeiros, junto com os novos ídolos do clube. A equipe do Náutico puxa uma carreata vermelha e branca, espalhando a alegria pelas ruas da cidade. O destino, Avenida Rosa e Silva, que literalmente parou para ver a chegada dos campeões. O que, o mais festejado, nem consegue andar, é levado pela multidão eufórica que cerca os jogadores em busca de um autógrafo. É uma noção de reconhecimento do trabalho, eu acho que a festa é dessa torcida e a gente tem que agora prestigiar quem nos apoia no decorrer do campeonato. Nem o técnico Muricy Ramalho escapa da marcação. Foi o título mais difícil e mais importante da minha vida e eu estou vendo o meu reconhecimento hoje. Eu nunca tive um reconhecimento desse, então estou super feliz. Entre os heróis do título, um ferido em batalha. O zagueiro Silvio sofreu uma lesão no joelho e pode ter submetido a uma cirurgia. Um ferido no corpo, mas de coração e alma muito alegre. Temos que exaltar muito a Deus por tudo isso, essa conquista aí. Foi sofrida, mas valeu a pena. É hora de extravasar a alegria reprimida durante 11 anos. Os torcedores revivem os grandes momentos da conquista histórica. É, não há mal que dure para sempre. A praia é alvizubra e a empolgação é tanta que tem gente querendo mais. No almoço de contraternização, a festa continua, mas os alvizubros já pensam no futuro. Depois de toda a comemoração, os jogadores do Náutico entram de folgas, só que se reapresentam no dia 23. Nesse período, a diretoria vai iniciar negociações na tentativa de manter o grupo para o campeonato brasileiro. Eu acho que 80% do grupo vai mandar. Claro que alguns vão ter outras propostas e o Náutico vai nunca prejudicar esses jogadores. A missão vai ser tão difícil quanto a conquista do título. O Náutico já perdeu o Sangalece, que vai defender o Guarani. Outros jogadores que foram decisivos durante a campanha alvizubra estão com a situação indefinida. Meu passo pertence do Palmeiras. O presidente Mustafa quer conversar comigo. Se eu vou chegar lá, vamos ver se ele vai dar carta branca para poder negociar com as outras equipes. Meu contrato vai até final do ano. Se não aparecer nenhuma proposta, eu fico no Náutico. Eu vou chegar lá, vamos ver se ele vai dar carta branca.